Música Salve galera, tô com o Lassi Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui ó, um evento que tá acontecendo constantemente aí no Discord, certo? Todo final de semana aí, tá rolando essa premiação aqui extremamente rara que eu vou mostrar pra vocês aqui E a sua chance de tá conseguindo umas premiações aqui, até eu vou participar aí, tá? Desse evento aí, mandar um grande salve aí pro Salatiel, né mano? O grande cascão ali, que ele passou esses prints aqui pra mim, tá galera? Tô até com o Discord aqui aberto do Last Day que eu vou mostrar pra vocês, tá? Como é que funciona? E esse evento galera, são dois, tá? O primeiro dele é esse aqui ó, que é o Caça Palavras, tá? Não use spam aqui as regras, né? Não use spam, reações inadequadas, tá? Não compartilhe suas respostas contra os jogadores A ordem das palavras não afeta as respostas Palavras que não estão na nossa lista não contam, tá? Apenas pequenos erros de digitação são permitidos Mensagens editadas não são permitidas E não tem palavras com três letras na resposta, tá? Enviem grupos de palavras com 10, 15 e 21, tá? Esse aqui é o evento do Caça Palavras, beleza? Então eles vão dar aí uma listinha pra você poder tá encontrando aqui dentro, beleza? E esse aqui é o evento de jogo da Forca, tá? Regra das gerais, não use spam, certos? Ali não compartilhe, as mesmas coisas ali, tem a etapa de número 1, beleza? Que esta é uma fase de seleção Deixa eu aumentar essa tela aqui que eu mosquei, né? Ah não, tanto faz Pra vocês verem melhor, essa é a fase de seleção Aqui vamos selecionar 16 ou 8 participantes para a fase seguinte, ó Mande grupos de quatro palavras Aí tem o exemplo de mata de pinheiros, bosque de pinheiros, floresta de pinheiros e coisa de cenoura, tá? Quem for acertando, receberá um cargo especial e ficará temporariamente impossibilitado de mandar novas respostas, tá? Então vamos colocar aqui, ó, deixa eu fechar, tá? E essas aqui, ó, esse aqui é o jogo da Caça as Palavras, tá vendo? Modificado, ó como é que é aqui, ó Tá vendo? Eles colocam ali, você tem que caçar E aqui está a premiação, tá galera? Esse evento maravilhoso aqui, ó Que você pode estar, o grande salário tava explicando como é que funciona Que eu tava meio na dúvida aqui como é que tá, ó E olha aqui como é que funciona São 750 moedas, tá? Da área da desolação Que é o mapa, o mapa que a gente joga sozinho, né? E tem o mapa, e você pode estar escolhendo entre esse e a cratera, tá? Você pode estar escolhendo qual moeda que você quer Mais um prêmio aqui para escolher, tá? Você vai ganhar 750 moedas Vai ganhar o passe da temporada com mais 10 níveis 24k de cupons 30 bebidas energéticas, tá? E as caixas do armeiro A premiação que você vai ter que selecionar Será o bar, a geladeira ou o manequim, tá? Você vai escolher um desses três aqui, tá? Eu vou participar desse evento aqui Se caso eu ganhar, vou querer o manequim, tá? Pois a geladeira e o bar eu já tenho E essa aqui são as premiações do segundo colocado, tá vendo? Ela vai reduzir para 500 Mesmo assim ainda continua interessante Você vai receber o geladeira e o bar também da mesma forma, tá vendo? Só a diferença daqui das moedas Ó, só a diferença das moedas De restante continua a mesma forma, tá? Deixa eu fechar aqui Então, galera Quando esse evento ele vai surgir? Eu tô gravando hoje numa terça-feira, tá? Esse vídeo aqui já para trazer esse conteúdo Para vocês já ficarem espertos Ele acontece sábado e domingo, tá? O horário, ele vai aparecer aqui Tá vendo? Eu vou colocar o link do Discord oficial aqui Eu vou compartilhar o link Vou deixar aí na descrição, tá? Para vocês poderem estar acessando o Discord oficial aqui Do Last Day Aqui é o oficial, tá? Não é meu não, galera Aqui é o Discord oficial aí do Last Day Da Kifir Games, tá? Pode ver que ele tá em outra língua aqui, ó Aí o evento ele vai aparecer aqui O Grande Sala falou que geralmente ele aparece na sexta-feira As informações, como que vai funcionar É basicamente isso daqui, os eventos, tá? Porém, eles vão colocar o horário Como é que vai ser Ele falou que geralmente é só as 16 horas, tá? Até as 18 Porém, pode ter alteração aí Que eu aconselho vocês fazerem aí Quando der sexta-feira Entrar aqui no Discord E verificar quanto que vai ser o horário aí, tá? E aqui em eventos também você consegue estar falando aqui, ó Se cara tiver alguma dúvida, galera Tem um chat aqui em português, tá? Que os moderadores aqui, eles respondem Deixa eu vir aqui Cadê tá? Em francês Rapaz, bate-papo em português, tá? Olha o Darko aqui, ó Ah, moleque Olha o Darko Eu não sei se eu posso estar mostrando isso aqui não, tá, galera? Acredito que sim Olha o Darko ali, ó O Darko tá... Não tem nada Que apareceu aqui, ó Agradeção pra você, tá? O pessoal ali, ó Vai ser dois eventos Agora é só esperar Tá vendo o pessoal aqui, ó Valeu Cego, boss estilo Big One Vamos ver o que eles estão falando aqui sobre o evento, tá vendo? Recompensas, impulso Nunca morreu O pessoal tá conversando aqui também no chat brasileiro aí, ó Então agora é só aguardar, tá? A gente já colocou aqui, ó Respondendo aqui O Isaac, né? Deixa eu ver se eu acho a dúvida do Isaac aqui, ó Ele provavelmente perguntou sobre o evento, ó Se eu dei bosta Ah, aqui é do É do... É push, né? Os negócios lá Ainda tô indignado de ter perdido Culpa minha Olha o Darko ali Todo ali, ó Conversando Deixa eu parar Aqui eu tô mostrando já a conversa do povo aqui, né? Gdra Beleza? Então informação aí pra vocês, tá? Gdra Se ficou alguma dúvida Deixa aí nos comentários aí Porém, é basicamente isso, né? Você vai entrar no Discord Vai participar do evento Eles vão colocar lá Os horários Tudo certinho Se você tiver mais alguma dúvida Que ficou Ficou aí na cachola Você vai no chat Do Brasil ali Português E conversa, galera Como é que vai pra... Eles vão te mandar todas as informações Prints ali Necessários Que caso... Aqui acredito que eu já mostrei tudo E deixa nos comentários, galera O que você achou sobre esse evento Se você já sabe Que ele já acontece já Já há muito tempo, tá? Agora que eu decidi trazer um vídeo aqui Pra transfer... É... A gringa lá Os caras já participam já, ó Então vamos lá, galera Vamos mostrar aí Que a gente tá como Forte e... E consciente Sobre os eventos aí do jogo, tá? Então considere deixar Aquele likezão no vídeo, galera Que fortalece Demais aí Pra enviar o conteúdo Pra mais pessoas Que esse vídeo aqui Provavelmente ele vai flopar, tá? Mas com a sua ajuda aí Ele vai ser reerquido Tamo junto Grande abraço E fui! Valeu, galera Sucesso!